Com todas essas reformas trabalhistas, reforma da Previdência, a gente colocou na proposta Que a empresa mantenha todo o acordo coletivo que já está assinado Que aquelas cláusulas que eles têm, que nós temos já garantida, ela não retire Contrato de experiência de 30 dias Aviso prévio, indenizado, na CERVEM de JAE Data da admissão, a partir do ASO Segunda e terça-feira do Carnaval Plano de saúde para todos os trabalhadores e os dependentes, sem nenhum custo Horas extras, de segunda a sexta-feira, 80% Sábados, 120% Domingos e feriado, 150% A inclusão da categoria do auxiliar de topógrafo Reajuste da cesta básica, 450% Reajuste do salário, 12% Reajuste do salário da convenção coletiva do ano passado, 2016-2017 11% Isso para manter aquilo que a gente já tem garantido nos acordos coletivos Quem concorda com a proposta, levanta o braço e segura bem alto Amém Amém Obrigado.